É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o DJ Gordão do PC Sabe que é ele mesmo, né, moleque? O comedor de hambúrguer Então vai novinha, senta, pois ela tá surtadinha Então bota você, mano, pau, vai com a buceta petadinha Então senta você, mano, pau, vem com a buceta petadinha Dá, dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha O Gordão do PC, o moleque é enjoado O Gordão do PC, o moleque é enjoado Te leva pro barraque, vá pro vapo, vá pro vapo Te leva pro barraque, vá pro vapo, vá pro vapo É, troza na sala, na cozinha e no quarto Te leva pro barraque, vá pro vapo, vá pro vapo Te leva pro barraque, vá pro vapo, vá pro vapo E no paninho, tem black, lança e elas para Joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da topa Subiu na minha garupa, é certo, já deu essa chanta Subiu na minha garupa, é certo, já deu essa chanta Vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo O baseado eu vou acendendo Ela desce, ela sobe, e tá novinha tarada Vem, 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 Vem na goça, goça, vem na goça, goça Tá novinha, tá arrada, vem, vem, vem Chama as amiga aqui, o pecazinho é o gordão do PC que mandou convocar Você tá pra lá, você tá pra cá Você tá pra lá, você tá pra cá Chama as amiga aqui, o pecazinho é o gordão do PC que mandou convocar Você tá pra lá, você tá pra cá Você tá pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Ela disse com sua amiga que o gordão não tem pena Ainda mais que o menor tava de quarentena Ainda mais que o gordão, mulher, tá de quarentena Fala as mergas diferentes, gordão enogou o funk Ela ficou foi de luta, quis transar com ele no estúdio Ligou pra ele e falou, gordão, que que eu faço pra me poder dar com você Gordão, que que eu faço, que que eu faço, que que eu faço, que que eu faço, que que eu faço Gordão respondeu pra ela, brota aqui no meu barraco Traz um hambúrgui pra mim, que eu vou te tacar 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 O comedor de hambúrguer, esse é o gordão, mulher O comedor de hambúrguer Esse é o gordão do PC Vagabundo dos gols Tem que respeitar Sabe que sabe, né? Vai! Despacinho Esse é o gordão do PC, mulher É o que eu vou te tacar 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 Obrigado.